Sedão Timorwan, Idaho Idadi Ruanulu, Domingo Orsay, que identifica positivo Covid-19. Timor-Leste resiste a casos de pacientes com Covid-19 em tratamento de isolamento de Veracruz, que inclui raiva. Pacientes positivos com Covid-19, Idadi Ruanulu, Cidadão Timorwan, em fronteira de uma atividade de Atamboa, Indonésia, Início Fulangné, no Filhama Timor-Leste, Romeus Ilegal e Aloran Sanulu Fulangné. Equipa Vizilância Lourdes Cidadão Né, na quarentena Mota Ain, foi reto em contato com a comunidade do município Bobonaro, no ralo teste swap, atudo paciente confirmado Covid-19, no ralo ou na tratamento de isolamento de Veracruz, Domingo Né. Dados, cumulativo, caso 102, caso Fon, 24 horas, nyalaram, Icus, Iha, caso Fon, Ida, Né, atual baixa, Hamuto 40. Atual baixa, Hamuto 40, né, inclui Ida, Iha, Raiowa. S. Ilegar. I. 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 A gente se contactou com o ZEC, o título dele. Depois, a gente se encontra na área de Bobonaro. A gente usa anúnia ou micro-LED. Depois, a gente se oferece, não pode se conectar. E a gente se encontra com os passageiros de Sanulo. Depois, a gente se encontra na área de Bobonaro. A gente se encontra na área de Bobonaro, a gente se encontra na área de Bobonaro. Tamba bela Lore, Perigo, vai Emma Joutu e Jarei Laran. Inés das Dores, vai RTT.